Olha, trio parada dura aqui na EN Automóveis e presta atenção, gente. Primeiro, eu tô gravando com o Sidney aqui, mas aí entrou o nosso amigo, né, Edson, pra falar. Eu vou baixar preço mesmo. Sabe por quê, Fábio? Olha, eu quero mandar aquele abraço pra vocês. Eu quero te dizer o seguinte, nós estamos esperando aqui de braços abertos. Aqui nós vamos perder café. O negócio nem o vento, mas aquele café com a gente. E vai sair com o seu carro daqui, com certeza, Fábio. Vamos começar então grandes oportunidades. Vamos lá, rala. O Fábio chegou, chegou um trem de completo, ar, direção, vidro, trava, estado de zero esse carro. Super oferta NA. Você vai pagar apenas R$ 23.800. E é 2008, hein? 2008? Agora quer um carro econômico pra trabalhar? R$ 2006 esse caro, você não vai me dar nada de entrada, você vai pagar 60 vezes e R$ 450 ao mês. Gente, é facilidade, né? Natal tá aí, presente, vários... Viagem, tudo mais. Vem conferir de perto, grandes oportunidades, tem pra você que tem presente também. Jantar na Supremagril, agora esse aqui já é meu. Olha que bacana esse kit, gente. Seis peças de ferramenta. Tem mais o quê? Tem mais presente? Transferência, tanque cheio, jantar na Supremagril. É bom, hein? E a hora é que não perder o negócio realmente, que o Anderson falou. Não perca tempo, o final de ano tá aí, não deixa pra última hora, vem pra NA Multimarcas. Artur e Bernardes. Final de semana até às 19h. Até às 19h. E o interesse aqui? Artur e Bernardes, 977, nosso telefone 3342-9002. Não perca tempo, venha já pra cá. É NA. Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. Tchau, tchau.